Foi muito adrenalina, foi loucura demais Fazer amor dentro do carro do papai Passamos nos limites, foi loucura demais Fazer amor dentro do carro do papai E o bicho balançou pra carai Virou cama no banco de trás E o bicho balançou pra carai Virou cama no banco de trás E o bicho balançou pra carai A gente marcou pra curtir, eu até peguei o carro no meu velho escondido Não tive noção do perigo E depois nós fomos na balada, muito louco a gente ficou Foi puxando o cabelo, beijando o pescoço, aí o clima esquentou Foi muita adrenalina, foi loucura demais Fazer amor dentro do carro do papai Passamos nos limites, foi loucura demais Fazer amor dentro do carro do papai Ai... Ai... Virou cama no banco de trás Ai, 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 ai E o bicho balançou pra carai Virou cama no banco de trás Ai, 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 ai E o bicho balançou pra carai Chama, chama E quando a pesca ele se doa Com os tempos A gente marcou pra curtir Eu até peguei o carro do meu velho escondido Contraí-me, nós somos um perigo Chama E depois nós rumo na balada Muito louco, a gente ficou Foi puxão de cabelo Peguei no pescoço E o clima esquentou Foi muita adrenalina Foi loucura demais Fazer amor dentro do carro do papai Passamos nos limites Foi loucura demais Fazer amor dentro do carro do papai E o bicho balançou pra caralho Ai, 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 ai Virou cama no banco de trás Ai, 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 ai E o bicho balançou pra caralho Ai, 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 ai Virou cama no banco de trás Ai, 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 ai E o bicho balançou pra caralho Cadê o Zezinho, cadê o Zezinho, cadê o Zezinho, cadê o Zezinho, cadê o Manel Tá namorando, tá namorando E o bicho balançou pra caralho Já faz um tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você Seu boiá já tava me chamando Chego até sem você perceber Você é a força do imã e eu sou medalha Você dança não, pera, meu emocional Só que pensei, bora, juni, cd, bora, juni, cd Vamos usar aqui em gravações Já tô ficando encantado mais que o normal Confundo o sentimento, eu tô passando mal Se não for devagar, não vai ter outro jeito De pagar Quero respirar no seu pescoço devagar Falar no seu ouvido, te fazer arrepiar Quando ficar sozinha vai lembrar de mim E agora? Quero o balanço dos cabelos Quero ser seu íntimo Você pra mim é bom cã Seus legais favoritos E agora? Passa e tudo assim Tô bem devagarinho Hoje pegando-te um pouquinho meio fofinho Quando você me beija com essa beleza Sei que eu não sei com delicadeza Passa e tudo assim Tô bem devagarinho Hoje pegando-te um pouquinho meio fofinho Você é louvura Que a minha cabeça Tá desmontando Só eu que tenho a pensar Vem! Dá o grito, dá o grito, meu vovô! Nós tamo é no César Manha, meu bem! Galera, show! Vem lá, César Manha! Comigo assim! Já faz um tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você Seu olhar já tava me chamando Chego até sem você perceber E agora? E agora? Você é a força do imã e eu sou mental Você dança não era meu emocional Só me pensar no estupaz e me explode o peito Já tô ficando encantado Mas que no normal Com todo sentimento eu tô passando Se não for devagar não vai ter outro jeito Agora? Devagar Quero respirar no teu pescoço Bora, junho de cerveja Fazendo a cobertura toda Com os joguinhos e gravações Quero balanço dos cabelos Quero ser seu íntimo Mostrar pra minha boca Seus lugares favoritos E agora? Passinho, vazio, fofinho e vagarinho Vou te pegar um pouquinho, meio, pouquinho Você me veja com essa beleza Sei que é mal, nem sei como delicadeza Passinho, passinho, fofinho e vagarinho Vou te pegar um pouquinho, meio, pouquinho Você é loucura, quebra a cabeça Pra te montar, só ver quem tem uma bênção Chega pra cá Meu grande abraço a minha amiga Eliane Corroda, Eliane Que Deus abençoe, que Deus abençoe Cada um de nós que está aqui Bota mais um Vem pra cá, vem pra cá, senhor Chama, chama Fui amar que não devia Agora estou aqui Tô bebendo, tô sofrendo Sempre com quem dormi Mando mensagem a mim Não atende nem responde Será que é só de rádio Ou está com o outro ouro Tô mal, tô mal Será que ela vai voltar Tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Canta aí Ô bicho, que faz Como é que é? Eu tô bebendo Ô bicho É amor de uma bandida Fui amar que não devia Agora estou aqui Tô bebendo, tô sofrendo Sentei com quem dormi Sentei com quem dormi Quando mensagem a mim Não atende nem responde Será que é só de rádio Ou está com o outro ouro Tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Tô mal Vocês vão cantar o refrão Comigo assim, ó Ei Tô bebendo Ô bicho que Filma o povo Monsaí Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida Ô bicho que faz sofrer É amor De novo, de novo Eu tô bebendo Acabando com minha vida Ô bicho É amor De novo Eu tô bebendo Acabando Ô bicho que faz sofrer É amor De novo Eu tô bebendo Ô bicho que faz sofrer É amor De novo Cantarei Tem mais sensação Vem mais uma do show Nossa CD Volta aí, ó Tá saindo Tá saindo Desculpa pelas vezes que te vi chorar Te deixei sozinha Me esperar Saí com os amigos e a culpa Pra jogar sem tuca e me embriagar Desculpa pelas vezes que te fiz sofrer A falta de atenção que tive com você Confesso que vacilei Mas eu sempre te amei Eu jamais te trairei Eu te juro que mudei Candei Que mudei Que mudei Que mudei O refrão é bem facinho De novo, de novo Que mudei Que mudei Eu mudei Eu te juro que mudei Desculpa pelas vezes que te vi chorar Te deixei sozinha Me esperar Saí com os amigos e a culpa Pra jogar sem tuca e me embriagar Desculpa pelas vezes que te fiz sofrer A falta de atenção que tive com você Se você não voltar eu vou enlouquecer Sabe que tinha contigo e que perdi Confesso que vacilei Mas eu sempre te amei Eu jamais te trairei Eu te juro que mudei Vai, vai Que mudei Que mudei Eu mudei Eu te juro que mudei Que mudei Que mudei Que mudei Eu mudei Eu te juro que 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 mudei Vamos mais uma pra apaixonar Bora Essa aqui, essa aqui, ó Sucesso do novo CD Juninho CD Você O Baixão Bora Zezinho do Paredão Essa vocês conhecem Vai Oi Foi um golpe fatal Foi mais forte que você Seu olhar me cegou Calou e um beijo calou Deu certo, deu certo A venda da paixão Um amor surreal Me manchou de batom Era tudo de bom Nunca vi nada igual Ela não pode ser minha E nem eu posso ser dela Tem a aliança na mão E com o seu coração O cara é louco por ela Eu também tenho compromisso Tem alguém que espera Não é amor de ferrão E sem amor e paixão A coragem já é Agora me encontro perdido Pela madrugada Deu sabor e sim Passaram sem as Sofrendo e bebendo Chorando por ela As coisas não tem sentido Essa dor não passa Aquela que minha Eu já não vejo graça Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Ela não pode ser minha Ela não pode ser minha E nem eu posso ser dela Tem a aliança na mão E com o seu coração O cara é louco por ela Eu também tenho compromisso O cara é louco por ela Não é amor de ferrão E sem amor e paixão A coragem já era Já era O jeito é beber e sofrer Chama na pegada O cara é louco por ela O cara é louco por ela Ela não pode ser minha E nem eu posso ser dela E tem a aliança na mão E com o seu coração O cara é louco por ela Eu também tenho compromisso O rei das baleias Não é amor de ferrão Sim, amor e paixão A coragem já era É paixão demais Pra beber e apaixonar Pra dançar bem agarrado Vem mais um, ô senhor Se você não me quer, me melhor falar Silêncio me maltrata e me faz chorar Os dois já vou fora os meus sentimentos Se estiver errado, me custa dizer Se que a verdade tá, não sei o que entender O tempo que passamos, vai perca de tempo É raro uma vez, é humano É raro uma vez, é engano Mas se um dia você me liga E chorando da de meu perdão Vem por um milhão Vem por um milhão Mesmo se você me prometer Que eu preciso ser o meu bolosão Vem por um milhão 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 Os dois já vou fora os meus sentimentos Se estiver errado, me custa dizer Se que a verdade tá, não sei o que entender O tempo que passamos, vai perca de tempo E agora? É raro uma vez, é humano É raro outra vez, é engano Mas se um dia você me liga E chorando da de meu perdão Vem por um milhão Vem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre será meu bolosão Vem por um milhão Vem por um milhão Não há dinheiro que é mais Não traça Vem por um milhão Vem por um milhão Vem por um milhão Sino dos reclados Fazendo você dançar E se apaixonar Bota mais uma pra apaixonar Vem por um milhão Vem por um milhão Segura-se aqui, segura-se Cadê o grito das apaixonadas? Eita, que apaixona Chama assim Se era pra sempre Por que você me esqueceu Então de repente Tá dando a outra pessoa O amor que eu achava que era amei Mas nunca foi Amei sozinho e sofri por dois Só eu que amei Candei Só eu que me vi E você vem aí Só eu que amei Só eu que chorei Só eu que me vi E você vem aí E você vem aí Você vem aí pra mim E eu sou um bebendo Se era pra sempre Porque você me esqueceu Então de repente Tá dando a outra pessoa Tá dando a outra pessoa O amor que eu achava que era amei Mas nunca foi Amei sozinho Amei sozinho E você vem aí E você vem aí E você vem aí Só eu que me vi E você vem aí E você vem aí Filma o povo Vem, para de se enganar Vem, para de se enganar Para de se enganar Canta aí comigo assim Vem, admite Tá com saudade Saudade dos meus peitos Esse amor Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu negro Esse amor Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu negro E agora? Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Vocês cantam demais Chama Mario A dança em apaixonar Ei, para de se enganar Para de se machucar Saraiva.com Ei, admite Tá com saudade Saudade dos meus peitos Vocês cantam, vai! Desceu Saraiva.com Eventos Aí Fazendo a cobertura Toda aí, meu irmão Desceu Na boca Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu negro A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas Canta aí, vai! Então por que tu se engana Mas dona Mario Mais uma aqui pra relembrar do CD da piscina lá Quem nunca viu, quem nunca viu o CD do Passinho A piscina lá, a piscina Galera, quem curte aí, vai! Oi! Vai dançar! Vai dançar! Canta comigo! Você foi Você foi Despejado no meu coração O tempo todo Já me ensina Em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der E o dia Você foi despejada No meu coração Vai morar no beco da da Cécia Canta aí, vai! Canta comigo, vai! Você foi Na minha vida Ampeor Inquilino Mais uma vez Mais uma vez Você foi Na minha vida Ampeor Saraiva.com É verdade E voa Oi! Você foi No meu coração O tempo todo Já me ensina Em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der E vir Você foi Despejada No meu coração Mulher malvada Mulher bandida Tá bom Vamos ver Toda essa missão Canta aí, canta aí Você A pior Piquem E você foi Na minha vida A pior Vamos fazer bem pra gente Pra ficar bonita E vocês Canta aí Vai! Você Você foi Você foi Na minha vida A pior A pior Inquilina Inquilina Você foi No meu coração Só as apaixonadas Dá um grito Eu sei que você Eu sei que você A galera A galera sabe A galera sabe Chamando você Ele grita seu nome De noite e de dia Pra te descompassar Mais uma vez Mais uma vez Mas o meu coração Mas o meu coração Não consegue entender Ele bate aqui E vem chamando você Ele grita seu nome De noite e de dia Eu sei que você Ele grita seu nome Eu vou jogar bem baixo De noite e de noite e de dia Ele grita seu nome Ele grita seu nome De noite e de dia Não tem descompassar Uma arte A galera do Ceará Cadê o grito Meu povo Apaixona a Marquina Deixa ação A galera da Marquina A galera da Marquina A galera da Marquina Repare o oito Que lá vem o jogo Repare o ovo Que lá vem o jogo O travesseiro Que lá vem o sonho Das piores dias Da sua vida Não vai ter falta Pra te consolar É só você E seu coração Não adianta Nem espernear E dessa vez Você não me escapa não Quem me colocou Pra beber Agora Que me fez sofrer Canta aí vai Quem me colocou Agora tá bebendo Que me fez sofrer Agora tá sofrendo Preparo o oito Que lá vem o jogo Preparo o oito Preparo o poço Que lá vem o inimigo Preparo o poço O travesseiro Que lá vem o sonho Dos piores dias Que lá vem o sonho 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 Vocês cantam demais Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá... Mais uma vez Quem me colocou pra beber Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo O nome dele é Sinto dos Teclados Derruba! É pra dançar É lá no meu ateu que a bagaceira vai rolar Enchei a geladeira, bebida não vai faltar Tá tudo preparado, mas esquema sem terceiro Durmando foi segundo, já curti Eu já convidei a galera da faculdade Tô com o mundo animado, a chapa vai ferver Hoje vai rolar, nossa nação, beijo na mão Sei que amanhã a galera vai dizer Foi do meu apê Que rolou uma peça muito louca Peça diferente que estourou Ticutu-gana-cutu, ticutu-gana-cutu E a galera já dançou Ticutu-gana-cutu, ticutu-gana-cutu E essa dança já pegou Ticutu-gana-cutu, ticutu-gana-cutu E a galera já dançou Ticutu-gana-cutu, ticutu-gana-cutu E essa dança já pegou Ticutu-gana-cutu, ticutu-gana-cutu Ticutu-gana-cutu, ticutu-gana-cutu Eu não convidei a galera da faculdade Todo mundo, hoje não tem como conseguir dormir não Sei que amanhã Beijo, 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 beijo Foi do meu apê Que rolou uma peça muito louca Peça diferente que estourou Ticutu-gana-cutu, ticutu-gana-cutu E a galera já dançou Ticutu-gana-cutu, ticutu-gana-cutu E essa dança já pegou Ticutu-gana-cutu, ticutu-gana-cutu E a galera já dançou Ticutu-gana-cutu, ticutu-gana-cutu E essa dança já pegou Tom de forró, Tom de forró Música Puxa eu caí do cavalo O campeão foi derrotado A minha raqueira me deixou Doquei a boquejada por cachaça Bebo, 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 mas a dor não faz Depois que ela me pegou pra mim Pois era um boi Voltava a queira do meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Voltava a queira do meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Hoje eu caí do cavalo O campeão foi derrotado A minha raqueira me deixou Doquei a boquejada por cachaça Bebo, 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 mas a dor não faz Depois que ela me pegou pra mim Pois era um boi Voltava a queira do meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Voltava a queira do meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Coração Vou dar mais uma Chame essa aqui, chame essa aqui Tô me forró Tô me forró É pra dançar, é pra dançar Ela gacha meu dinheiro, mas eu tô feliz na vida Tô bebendo doce, tô doido com o raparim Tô manda armada, mas parece uma bandida Ela é brasileira, ela é bandida Ela gacha meu dinheiro, mas eu tô feliz na vida Tô bebendo doce, tô doido com o raparim Tô manda armada, mas parece uma bandida O Natal é abençoado Meu celular, tô Eu fui atender do banheiro Isso é coisa de rapariga Fica ligando o dia inteiro Na mensageiria, amor Fazer me pedir dinheiro E passa um dia no salão Só alisando Ela gacha meu dinheiro, mas eu tô feliz na vida Tô bebendo doce, tô doido com o raparim Tô manda armada, mas parece uma bandida Ela é brasileira Ela é bandida Ela gacha meu dinheiro, mas eu tô feliz na vida Tô bebendo doce, tô doido com o raparim Tô manda armada, mas parece uma bandida Ela é brasileira Ela é bandida Oh, bicho, mulher e forró pra nós dançar Dessa vez eu inverti É uma gacha verinheta, mas eu tô perdendo Tudo nós não tançamos com o raparim Tomando armado, mas parece uma bandida Ela é bandida, é uma gacha verinheta Mas eu tô perdendo a vida Tudo nós não tançamos com o raparim Tomando armado, mas parece uma bandida Ela é roda, é uma gacha verinheta Galera de Ararula, na Paraíba, meu forte abraço Depois eu vendi dinheiro E passou o dia no salão Sualizando os cabelos, ela gacha meu dinheiro Mas eu tô perdendo a vida Tudo nós não tançamos com o raparim Tomando armado, mas parece uma bandida Ela é pistoleira Ela é bondida, ela gacha meu dinheiro Mas eu tô perdendo a vida Tudo nós não tançamos com o raparim Tomando armado, mas parece uma bandida Ela é pistoleira Ela é bondida Tomando armado, mas parece uma bandida Começa aqui pra relembrar e pra nós dançar Pra as meninas dançar Essa aqui, ó Um bebedão, um bebedão, vai Essa é boa pra dançar O paredão já tá ligado As meninas tão dançando Com o barulho dos meus grãos E os médios estão andando Pra você que tá chegando Pode prestar atenção É só botar a mão na cabecinha E vai descendo até o chão Vai quicando e vai quicando Vai quicando e vai quicando E vai quicando, vai quicando Com o dedo na boca ela quer se olhar Vai quicando, vai quicando E vai quicando Vai quicando com o dedo na boca ela quer se olhar É sabe Já tá no clima Ela vem por baixo E eu vou sim É sabe Quer uma foto? Já tá no clima Daqui a pouquinho eu descer aí pra nós tirar a foto, tá bom? E eu vou Vai quicando e vai quicando E vai quicando A galera de natal do Rio Grande do Norte, bora E vai quicando Vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando com o dedo na boca e ela desce, olha O nome da música é Amor Safadinho, é bom demais, oi Olha do jeito que ela faz, comigo ninguém faz, um amor safadinho amante querendo mais Do jeito que ela faz, comigo ninguém faz, um amor safadinho amante querendo mais Do jeito que ela faz, comigo ninguém faz, um amor safadinho amante querendo mais Do jeito que ela faz, comigo ninguém faz, um amor safadinho amante querendo mais E agora? É o amor, gostoso e safadinho, na cama, cheio de carinho, você é a mulher e me deixa sempre querendo mais Pois faz, faz, que tá bom demais, uma moça safadinho amante querendo mais Faz, faz, que tá bom demais, o nosso cara, joelho freio E eu disse faz, faz, que tá bom demais, uma moça safadinho amante querendo mais Do jeito que ela faz, comigo ninguém faz, uma moça safadinho amante querendo mais Do jeito que ela faz, só ela faz Ninguém mais faz desse jeito E do jeito que ela faz, comigo ninguém faz Toma um sapatinho, mamãe, querendo mais Do jeito que ela faz, comigo ninguém faz Toma um sapatinho, amor, querendo mais E agora, e agora É o amor, gostoso e safadinho Na cama, cheio de carinho Você é a mulher, que me satisfaz Aí o jacaré não aguenta E me deixa sempre querendo mais E agora Pois faz, faz que tá bom demais A moça fadinha, amor, querendo mais Faz, faz, com o Zaguinho só filmando Esse faz, faz que tá bom demais Amante querendo mais Faz, faz que tá bom demais E agora, e agora, senhor Do jeito que ela faz, comigo ninguém faz A moça fadinha, amor, querendo mais Do jeito que ela faz, comigo ninguém faz A moça fadinha, amor, querendo mais Desse jeito Júlio Freita não aguenta, meu Deus do céu A moça fadinha, amor, querendo mais A moça fadinha, amor, querendo mais Muito solteiro, apaixonado Caminho tá perfeito, nosso jeito de amar O amor se desabregado É muito canção, fingindo que se ama Muito solteiro, apaixonado Caminho tá perfeito, nosso jeito de amar O amor se desabregado A gente se fala sem usar palavras Só pelo olhar Quando você prende seu cabelo em minha mão É roupa no chão A gente se gosta com o namorado E faz loucura com romances Pergunta onde foi, com quem eu saí Com nosso compromisso adivinando É muito canção, fingindo que se ama Muito solteiro, apaixonado Caminho tá perfeito, nosso jeito de amar É muito canção Muito solteiro, apaixonado Caminho tá perfeito, nosso jeito de amar O amor se desabregado Forra jacaré Estana do Rio de Janeiro, meu filho Não dá Quanto mais eu penso, mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Te juro, meu amor, só queria voltar Te amar Te juro, meu amor, só queria te amar Proveito pra você que nunca vou te enganar É só não fazer isso, é que vai me passar E agora? Mas eu, vi que não consigo viver sem você É fim da minha vida e eu posso errar Vou precisar não ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu juro vamos ser feliz Dá só uma chance pra eu te mostrar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse mar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo De novo, de novo Assim, ó Não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Te juro, meu amor, só queria voltar Te amar Te juro, meu amor, só queria te amar Posso e nunca vou me enganar Depois dessa, depois dessa, valeu Mas eu, vi que não consigo viver sem você É fim da minha vida e eu posso rever É fim da minha vida e eu posso ler Eu preciso dar o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu juro vamos ser feliz Dá só uma chance pra eu te mostrar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse mar Isso é tão profundo E o meu futuro E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Mais uma vez pra aprender Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse mar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Bota mais um assim, ó Bota essa aqui, bota essa aqui pra apaixonar Eu sei que você Não ama mais ninguém Cantei E nem quer amar A todo jeito que dá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Tenta mais uma vez Não me faz esse favor E agora? Investe em mim Aposta por mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta por mim Eu prometo te fazer feliz 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 Investe em mim Eu prometo te fazer feliz 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 Bora mais um Apaixonar e pra tocar Sem o coração E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Você é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir quando não desejo Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei muita gente E dessa vez não vai ser diferente E agora? Vai ver que um dia a gente se encontra E vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra E vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço então volta E agora? Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Apaixonar Apaixonar Vamos aqui a gravação E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Você é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não desejo E eu tô legal com toda essa história E eu fiz de tudo, jurei muita gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que um dia a gente se encontra E vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra E vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Menina linda, eu te peço Senhor Eu te peço então volta Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Chama na pegada e vem Vai, vai, vai Amor, Irenha Moreno Amor, Irenha Moreno Amor, Irenha Moreno E hoje é sexta-feira, dia de torra, salário da Bicu de rapariga Puma cigarra ao contrário, essa muda é muda mesmo Mas chega a belha com mel, vai! Mas hoje é sexta-feira, dia de torra, salário da Bicu de rapariga Puma cigarra ao contrário, essa muda é muda mesmo Mas chega a belha com mel, dá foto pra outro, vai! Seja estou, sextou, sextou que agora sei Eu já quis dizer, sinta! Seja, sextou, 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 eu sei! Já que já sei Olha, sextou, sextou, sextou Já que já Já que tô senta, senta de novo Já que a sexta-feira tô senta mais uma vez E hoje é sexta-feira, dia de torra, salário da Bicu de rapariga Puma cigarra ao contrário, essa muda é muda mesmo Mas chega a belha com mel, não dá foto pra ex Com quatro dentro de um hotel, hoje é sexta-feira, dia de torra, salário da Bicu de rapariga Puma cigarra ao contrário, essa muda é muda mesmo Mas chega a belha com mel, não dá foto pra ex Com quatro dentro de um hotel, sextou, 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 eu sei! Já que é sexta-feira tô senta mais uma vez Sextou Já que é sexta-feira tô senta mais uma vez Sextou, 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 eu sei! Já que é sexta-feira tô senta mais uma vez Bora, senta, senta! Já que é sexta-feira tô senta mais uma vez Comanda a festa N, 5, 2, 4 N, 5, 2, 3, 2, 1 Te pegue meu barranco, cê banca é louca No lado da diversão, o peru vai comer Te pegue minha cama, você deixa eu ficar Bora se acabar E pôr do momento A menina rei Bora, 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 bora Bora se esfregar Bora, aproveita, Júlio Freire Balançada em meio Bora, 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 bora Só não peneirar Bora, 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 bora Choro, balançada Choro, balançada Assim, ó Te pegue meu barranco, cê banca é louca Tá o rio, tá o rio O toro vai comer Te pegue minha cama, você vai se arrepiar E pôr do momento E pôr do momento Tá o rio, tá o rio Bora, bora, bora Um grande beijo pra minha amiga aí, Bonete aí Tá ligada, tá ligada Ô, forrózão Bora, Bonete, só não peneirar Bora, 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 bora Se agarrar, neném Fale, forrózão Só não peneirar Te pegue meu barranco, cê vai ficar louca No lugar de prazer O coro vai comer Te pegue minha cama, cê vai se arrepiar E pôr do momento Talvez não arrefe Bora, bora, bora Se agarrar, neném Bora, bora, bora Só não peneirar Bora, 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 bora Só não balançando Só não peneirar Só não, só não, só não, só não Só não, só não, só não Morri de lié Morri de lié Cinto dos teclados O nome dele é Marquinhos Quinta Não peneirar Morri de lié Porra de lié Porra de lié Porra de lié Morri de lié Copicó todo Norri de lié Morri de lieres Vou secitar Agorawedou Vamos embora, apaixonado Essa aqui, essa aqui pra apaixonar os corações O sucesso do segundo CD Enganou todo esse tempo Eu jurando que era eu A mão do seu coração Me traia na minha cara Mas quem ama nunca vê Foi o último a saber E agora? Te dei amor Eu fui fiel Você com o outro Em um motel Aí me fez Perder no chão Foi traição Coração de osso Todo cachorro é dó Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dó Você não vale nada Saia da minha casa E já voltou esse tempo Eu jurando que era eu Todo do seu coração Me traia na minha cara Mas quem ama nunca vê Foi o último a saber E agora? Te dei amor Te dei amor Eu fui fiel Todo cachorro é dó Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Chama mais uma na pegada Vem dançando Você me falava Que me amava E era pra sempre Esse nosso amor Eu acreditava As suas palavras Mas você me adiu E me enganava Coração magoado Amor não foi amado Sofre todo dia Porque foi enganado Não sei mais o que faço Te esquecer eu não consigo Amei demais você E não fui correspondido Coração magoado Amor não foi amado Sofre todo dia Porque foi enganado Não sei mais o que faço Te esquecer eu não consigo Amei demais você E não fui correspondido E você me falava Que me amava E era pra sempre E eu acreditava Eu acreditava Que me amava E eu acreditava Você me adiu Eu acreditava Eu acreditava E você me adiu A galera do César, mãe, tá gravando, tá gravando Mais uma, mais uma Eu poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci A verdade é que eu ia sonhar Em te derrotar Me perdoa, não fui santo, errei Esse é o meu último pedido Loucamente, esse é o sorte que eu tenho Não vai doer, não vai comigo E agora? O seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta atrás A nossa felicidade Pois amamos, você sabe Poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci A verdade é que eu vivo a sonhar Em te derrotar E agora? Me perdoa, não fui santo, errei Esse é o meu último pedido Pro loucamente, assim, eu só te amei Não vai doer, volta comigo E agora? E agora? Volta, volta, vai Volta, volta, vai Volta, volta, volta A nossa felicidade O seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, volta A nossa felicidade Pois amamos, você sabe Que você tá me esperando Ela não deu valor e agora se arrependeu Perdoa, não sou mais um cara que você conheceu Eu era iludido pelo seu sorriso Agora se adertei, você sabe isso Te avisei que o jogo ia virar Esse teu orgulho todo ia acabar Agora você tá pagando preço Fica aí novinha com seus vens Diz aí quem tá feliz agora Tô curtindo e você aí só chora Não tô brincando com seu sentimento Só tô curtindo o meu melhor momento Diz aí quem tá feliz agora Tô curtindo e você aí só chora Tô brincando com seu sentimento Só tô curtindo o meu melhor momento Segundo Ela não deu valor e agora se arrependeu Perdão, não sou mais um cara que você conheceu Era iludido pelo seu sorriso Agora se adertei, você sabe isso Eu te avisei que o jogo ia virar Esse teu orgulho todo ia acabar Agora você tá pagando preço Fica aí novinha com seus vens Diz aí quem tá feliz agora Tô curtindo e você aí só chora Não tô brincando com seu sentimento Só tô curtindo o meu melhor momento Diz aí quem tá feliz agora Tô curtindo e você aí só chora Tô brincando com seu sentimento Só tô curtindo o meu melhor momento Vou botar mais um Essa aqui ó Eu não consigo esquecer de você Tô tentando muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Minimininha, meu amor Minimininha, meu amor Minimininha, meu amor Minimininha, meu amor Sei quem amo, meu amor Se você quis me dar só um cachê Chega, amor Pode voltar, chama Escrever cartas eu já escrevi E manda recados E manda recados também já mandei Quero poder se você tiver ouro Minimininha, meu amor Minimininha, mulher malvada A solidão A solidão vai acabar com ele Se quem amo Não voltar Se você quis e ainda solta Chega, amor Pode rolar E manda recados também já mandei 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 Eu pego Que eu pego Música Eu pego Fico doido e começa a dar uma merda Eu e a galera rodeado de mulher Tendo pro baixo pra mulher no cinto Chamego bom é o chamego das meninas Eu fico doido e começa a dar uma merda E as meninas rodeado de mulher Tendo pro baixo pra mulher no cinto Chamego bom é o chamego Casa da vizinha, botaria Vai, vai, vai Pega o danadinho Na cara Esfrega Na cara Na cara Esfrega Na cara Do papai Na casa da vizinha, botaria Na sal, na sal, na sal Eu pego o danadinho Esfrega na cara Na cara Na casa da vizinha, na sal, na sal, na sal Aí eu fico doido e começo a dar uma merda Eu e o guitarrista rodeado de mulher Tendo pro baixo pra mulher no cinto O guitarrista tá solteiro hoje Aí eu fico doido e começo a dar uma merda E as meninas rodeado de mulher Tendo pro baixo pra mulher no cinto Chamego bom é o chamego das meninas Carinha na sal, na sal, na sal Eu pego o danadinho Esfrega na cara Na cara Do papai E as meninas rodeado de mulher no cinto Eu tô na vida de solteiro Já larguei a de casar Hoje eu sou banqueiro desmantelado Hoje eu sou banqueiro desmantelado Só tô já em lugar Tô já em lugar É com as menininhas pra fazer amor no carro Saraiva ponto com evento Tava deirinha pra fazer amor no carro Eu sou banqueijado é uma disputa Se rada, gaga, o cavalei, vaqueiro, 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 vaqueiro É a mulherada entra na competição Tem quem derruba o amor Ganhar meu coração Eu sou banqueijado é uma disputa Assim, lá teve um cavaleio aqui Tava de gato É a mulherada entra na competição Tem quem derruba o amor Ganhar meu coração Tô já em lugar Tô já em lugar Tava de mim Olha ela com jeito Tô já em lugar Tó já em lugar Bora, Julho Frey Leva as menininhas pra fazer a mão no carro E começou uma vaquejada, é uma disputa acirrada Cavalei, vaqueiro, vaqueiro, cavalei A mulherada entrando com moça E se derruba a voz, já me parece Hoje é no lugar, hoje é no lugar Levando a salourinha pra fazer a mão no carro Hoje é no lugar, hoje é no lugar A vaqueirinha pra fazer a mão no carro Só hoje é no lugar, hoje é no lugar A vaqueirinha pra fazer a mão no carro Saraiva.com Levando as menininhas pra fazer a mão no carro Parou, parou Botar mais uma Lembra que a renda é só Olha, chegou o fim de semana Começa o desmatelo A galera arrendecendo Agora vai, agora vai Eu fiz uma boate no meu caminhão Essa meninção, essa meninção Depois que corrompado na palmeção Passaram a noite no meu caminhão Fiz uma boate no meu caminhão Essa meninção, essa meninção Bora! Olha, quebra, pega, pega, beija, beija, beija Os vina vem tomando banho de cerveja Parar do caminhão Começa o desmatelo Sigo vem tocando na balada do vaqueiro Quando pega, pega, beija, beija, beija Os vina vem tomando banho de cerveja Parar do caminhão Começa o desmatelo Sigo vem tocando na balada do vaqueiro É pra dançar É pra dançar É pra dançar Ui! Ui, nega! Olha, chegou o fim de semana Começa o desmatelo A galera vem descendo Caminhão no vaqueiro Caminhão é top, tem banheiro de chover Fiz uma boate no meu caminhão Essa meninção, essa meninção Depois que tô rogado na conversa Passar a mão dentro do meu caminhão Fiz uma boate no meu caminhão Essa meninção, essa meninção Depois que tô rogado na conversa Passar a mão dentro do meu caminhão Quando pega, pega, beija, beija, beija Os vina vem tomando banho de cerveja Parar do caminhão Começa o desmatelo Sigo vem tocando Balada no vaqueiro Pega, pega, beija, beija, beija Os vina vem tomando banho de cerveja Parar do caminhão Com o desmatelo Bora, bora, bora Pra balada do vaqueiro O bicho pra fora do vaqueiro O bicho pra fora do vaqueiro Saraiva.com Eventos Meu parceiro Se você não me disser a verdade Se você não me disser a verdade Não tem como eu achar a verdade Não tem como eu achar a verdade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Bora, 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 bora Espera, medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o quê? E agora? Só quero que você seja feliz Conta aí Quando a saudade for dormir Quando percebe que eu não vou Que não vai achar um novo amor Que aceita que é assim Como eu sei Se você não me disser a verdade Não tem como eu achar a verdade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Horas tu vai se camisar Uma hora sem que vou te esquecer Quero medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o quê? Canta aí Só quero que você seja feliz Conta aí Conta aí Quando a saudade for dormir Conta aí Conta aí Quando percebe que eu não vou Que não vai achar um novo amor Que aceita que é assim Conta aí Só quero que você seja feliz Conta aí Conta aí Quando a saudade for dormir Conta aí Conta aí Quando percebe que eu não vou Que não vai achar um novo amor Que aceita que é assim Conta aí Conta aí Bota mais uma na pegada No balanço Vem dessa Bora, bora, bora Acima, acima, acima Já tem uma semana que eu tô limpo de você Yeah, 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 yeah Tente olhar essa história Não sinto saudade Sério, curtida Zero, vontade de te ver Te beijar numa boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um homem não vem com você Um homem não vem com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu mando a mensagem outra vez Se não recairei Se não recairei Amante Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê De olhar os seus nomes e te chamar Zero, cortida Zero, vontade de te ver De beijar numa boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um homem não vem com você Um homem não vem com você Eu já te superei Mas eu mando a mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu mando a mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Mas eu mando a mensagem outra vez Se não recairei Não mando a mensagem Que a carne é fraca Só quem tá apaixonado Dá o grito, eu vou Eu já te superei Se ouviu, eu te chato Agarrado, velho, me dizia assim Tudo que tá Tudo que tá Tudo que tá Tudo que tá gostando Tudo que é o rei, né? Tá doidinha, né? Tão dentro, velho Tudo que tá É, né? É ele não, Júlio Freire Alô, Júlio Freire Júlio Alô, Júlio Alô, Júlio Bora, Júlio Freire Tão dentro, velho, me dizia assim Tão dentro, velho, me dizia assim Tu quer o rei Tu quer o rei, né? Tu tá Tu tá gostando Tu quer o rei, né? Tão noidinha, né? Tão dentro do rei Venha pro rei Porque sabe que o rei tem O rei não fala Andava no sertão E todo mundo Santo molim, molim O rei pegou Uma novinha Saiu rasgando Saíu no meio de Doze minutos e ovinho Puxa chão Não agarrar Quer ver assim, ó? Tu tá Tão dentro Tá gostando Tu quer o rei, né? Tão noidinha, né? Tão dentro do rei Tu quer o rei Vai Oi Tu quer o rei Porque sabe que ele tem Tu tá Tu tá gostando Tu quer o rei Tu tá doidinha, né? E a mulher que sabe que ele tem Tão dentro do rei Tu tá gostando Tão dentro do rei Tão dentro do rei Tu tá doidinha, né? Tão dentro do rei Tão dentro do rei Tão dentro do rei Ela não larga meu E eu não largo meu Ela não larga meu E eu não largo meu E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer a mão com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer a mão com ela Ela não larga meu E eu não largo meu Ela não larga meu E eu não largo meu E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer a mão com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer a mão com ela A boca da minha mulher Essa que eu não ralei nada E hoje vai ralabrinho E quando eu chego lá em casa A boca da minha mulher Essa que eu não ralei nada E hoje vai ralabrinho E quando eu chego lá em casa E quando eu chego lá em casa E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer a mão com ela E quando eu chego lá em casa E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer a mão com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer a mão com ela Ela não larga meu E eu não largo meu E eu não largo meu E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer a mão com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer a mão com ela É assim ó O espinhaço do ré Quebrou o espinhaço do ré A rua do espinhaço do ré Quebrou o espinhaço do ré A rua Olha o relinho Com o tempo do salão Uma nobinha Descendo no chão Uma tragédia Vem acontecer O espinhaço do ré Quebrou o espinhaço do ré Os espinhaço do ré Quebrou o espinhaço do ré Vai O ré tá bom O ré tá bom O ré tá bom O ré tá bom O ré O ré tá bom Olha o ré Para o refreio Olha o coração Júlio Freire Para a pressão Para o ralinho No meio do salão Uma nobinha Descendo no chão Uma nojada Vem acontecer O espinhaço do ré Do show O i'm non-deser Quando o ralinho Vem acontecer Uma nobinha Descendo no chão Uma nojada Vem acontecer O espinhaço do ré O espinhaço do ré O espinhaço do ré Acabou o espinhaço do ré O ré tá bom 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 O rei tá bom, o rei macho Calma, jacaré, o rei tá bom O rei tá bom, o rei tá bom Bozardinha, gravações Bota essa aqui, bota essa aqui Não me maior, não me maior Vem pra cá Segura assim Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Fazendo o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Tô fazendo o pinicado do rei O pinicado, pinicado do rei O pinicado, pinicado é de um showzinho O pinicado, pinicado do rei Tô fazendo o pinicado do rei O pinicado, pinicado do rei O pinicado, pinicado é de um showzinho O pinicado, pinicado do rei Tô fazendo o pinicado do rei O vai voltou, o vai voltou, o vai voltou no meio do salão O vai voltou, o vai voltou, o vai voltou, ninguém segura mais não O vai voltou, o vai voltou, o vai voltou no meio do salão O vai voltou, o vai voltou, o vai voltou, ninguém segura mais não Olha o pinicado do rei 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti